Você acha que conhece a verdadeira história da Evita Peron? Eu acho melhor você pensar novamente. A sua luta pelos direitos das mulheres e dos trabalhadores é bem conhecida, mas o mais curioso é o que aconteceu com seu corpo após a sua morte, envolvendo segredos sombrios, intrigas políticas, rituais de bruxaria, sequestros e conspirações. E hoje falaremos tudo sobre a vida fascinante e a influência mundial dessa mulher que marcou a história e os segredos por trás do funeral até o seu descanso final. A história de Evita começa em uma pequena cidade da Argentina, onde sua mãe, Ruana, mantinha um relacionamento secreto com o fazendeiro rico e poderoso. Após a trágica morte do pai de Eva, a sua família foi expulsa do velório pela viúva e pelos filhos legítimos. Essa humilhação foi apenas uma das dificuldades que Eva enfrentou ao longo da sua vida, já que cresceu em uma família pobre e ilegítima. Eva tinha um sonho desde a adolescência, que se tornara uma atriz famosa como sua ídola Norma Scherrer, uma das atrizes mais populares do mundo naquela época, e que era conhecida como a primeira dama da MGM. E Eva passava horas assistindo filmes no cineminha de Juninho e imaginava como seria ter uma casa luxuosa e uma vida de sucesso, sem se dar conta de que tudo aquilo era apenas ficção. Mas Eva não deixou seus sonhos de lado, e ela queria se destacar e ter uma identidade própria e superar a condição de bastarda. E foi assim que em 1935, aos 15 anos de idade, ela decidiu deixar Juninho e ir para Buenos Aires. Em uma época em que ser mulher e pobre era uma grande desvantagem, ela morou com seu irmão e trabalhou incansavelmente em busca de oportunidades para se destacar no mundo do teatro e do cinema. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, Eva não desistiu, e conseguiu pequenos papéis em peças de teatro, filmes de baixo orçamento e radionovelas. E foi através destas oportunidades que ela começou a ganhar fama e construir a sua trajetória como uma das mais emblemáticas personalidades da história argentina. Alguns anos depois, mais exatamente em 1944, um terremoto atingiu San Juan, levando à morte de mais de 8 mil pessoas. O coronel Perón, que era vice-presidente, organizou um evento para arrecadar dinheiro para as vítimas, e Eva foi a esse evento com uma amiga. Durante o evento, ficou encantada com ele, e eles começaram a se gostar e a se mostrar juntos em eventos públicos, o que não era bem visto pela sociedade conservadora. Enquanto isso, Perón estava ficando cada vez mais popular entre os trabalhadores, pois ele foi o primeiro a criar as leis de trabalho do país, e seus opositores políticos temiam o fortalecimento dele. E Vita e Perón oficializaram a união com o casamento, colocando fim às especulações sobre a natureza da sua relação. Até que um belo dia de verão de 1945, durante sua festa de aniversário em casa, ele recebe a visita do seu amigo colega de exército, o coronel Avalos, informando que o exército não poderia mais apoiá-lo, e que sua indicação para o cargo de secretário dos Correios tinha sido a gota d'água. Poucos dias depois, Juan é preso e levado para uma prisão militar, o que desesperou Evita, que agora era sua esposa. Então, ela começou uma campanha para libertá-lo, e a população também se indignou com sua prisão, organizando protestos por toda a cidade. O presidente provisório Edelmilio Fahel decidiu transferir Juan para um hospital militar em Buenos Aires. Juan então passou a negociar sua libertação, enquanto era saudado como um herói pelas multidões, usando sua prisão como fórmula para aumentar seu apoio popular. Com milhões de trabalhadores reunidos em uma das maiores manifestações populares da história da Argentina, Evita liderou uma campanha intensa pela liberdade de Perón. E não foi só isso. Juntos, eles trabalharam para a eleição de Perón como presidente da Argentina, com a ajuda de Evita, que usou o rádio para falar sobre seu marido, e participou de outras atividades da campanha. No final, a vitória de Perón, com 56% dos votos, foi a conquista de um casal unido, tanto na vida pessoal como na política. Eva Perón era muito mais do que uma esposa de um presidente. Ela era uma ativista social que dedicou sua vida aos direitos dos trabalhadores e dos pobres na Argentina. Através da fundação Eva Perón, ela financiou a construção de escolas, hospitais, creches e assentamentos para os trabalhadores, além de liderar campanhas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais e urbanos. Sua luta pelos direitos dos imigrantes e trabalhadores domésticos, incluindo a criação de seguro de saúde e aposentadoria, foi um marco na história do país. Eva Perón também acreditava na igualdade salarial entre homens e mulheres e lutou bastante por isso, pois ela sabia que a educação era a chave para romper o ciclo da pobreza e, por isso, dedicou seus esforços para a construção de escolas em áreas rurais e urbanas carentes, além de melhorar as condições de trabalho para professores. Na área da saúde, Eva acreditava na igualdade de acesso à educação e saúde para mulheres e crianças e criou a Secretaria de Trabalho Feminino e Previdência Social para melhorar as condições de trabalho para as mulheres. Eva também fundou a Escola de Enfermeiras Evita Perón e inaugurou um trem médico para levar atendimento médico e educação sobre higiene e medicina preventiva para as áreas mais remotas do país. Além disso, ela lutou pela conscientização dos direitos das mulheres e pela igualdade salarial entre homens e mulheres. E Eva também acreditava que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, trabalhando firmemente para incluir esses direitos na Constituição. Seu trabalho culminou na promulgação da Lei 13.010, conhecida como Lei Evita, que finalmente reconhecia a igualdade de direitos políticos entre mulheres e homens e dava às mulheres o direito de votar. E se já não bastasse tudo isso, Eva também foi uma defensora da liberdade sexual e do direito das mulheres de controlarem seus próprios corpos, trabalhando para garantir o acesso ao controle da natalidade e ao aborto seguro. E os resultados pela luta das mulheres argentinas pela igualdade de direito não demoraram a chegar. Em 1951, seu direito de voto foi reconhecido, com quase 4 milhões de mulheres depositando seus votos nas urnas e mais de 64 deles sendo para o Partido Peronista, liderado por Eva e Juan Perón, Eva Perón se tornou a líder deste movimento, criando o Partido Peronista Feminino, estabelecendo uma organização exclusiva para mulheres. Sendo ela eleita, presidenta com ampla maioria, tornando-se a primeira mulher a ocupar um cargo político de poder na Argentina. E mesmo com todas essas conquistas, ela não parou por aí, trabalhando incansavelmente para fortalecer a relação com outros países da América Latina, lutando pela independência da região e promovendo a cooperação econômica e política. Ela também dedicou sua vida a melhorar as condições de vida para os mais pobres, sendo conhecida como mãe dos descamisados, que significa mãe dos pobres. E como podemos notar, a vida de Eva Perón foi marcada por conquistas e lutas, mas o seu futuro seria também marcado por um trágico destino. Aos 31 anos, ela começou a apresentar sinais preocupantes de saúde e após dois anos de tratamento sem sucesso, descobriu-se que estava com câncer no colo do útero em estágio avançado. A doença a levou a uma rápida deterioração física, fazendo-a perder peso drasticamente. Em seus últimos meses de vida, até uma lobotomia foi realizada para controlar os acessos de mau humor causadas pelo sofrimento. E em 26 de julho de 1952, Evita faleceu, deixando para trás um legado que jamais seria esquecido. E neste momento, havia uma tristeza muito grande no ar, com uma sensação de incerteza sobre o futuro. Pouco depois de ser declarada a morte de Evita, Dr. Pedro Ara, embalsamador de renome mundial, chega ao Palácio Muzué, a residência presidencial. O general Perón queria preservar o corpo de sua esposa e, em sua decisão, pesou tanto o seu apego emocional quanto o grande peso político de Eva. Enquanto Ara passa a noite inteira no processo de embalsamento temporário do corpo, é desenhada a costura da túnica branca que vestiria Evita. Em seguida, a cabeleireira faz nela um penteado que prende seu cabelo e um coque na nuca e é colocada em suas mãos um rosário de prata, um presente do Papa. O presente do Papa simbolizava a passagem da vida para a eternidade. Tudo isso em meio a uma atmosfera tensa no palácio, enquanto o general Perón vigiava cada passo do processo. Lá fora, milhares de pessoas prestavam homenagens no Ministério do Trabalho, onde o velório durou duas semanas. E o país inteiro estava de luto pelo falecimento da sua heroína. Com o caixão chegando no Congresso Nacional em 9 de agosto, onde o presidente e outras autoridades prestavam suas homenagens, dois dias depois, em 11 de agosto, os restos mortais de Evita foram transferidas para o prédio da Confederação Geral do Trabalho, que era a maior organização sindical da Argentina. E lá, Pedro Ara dedicou 10 meses para preservar o corpo de Evita. E após 10 meses deste trabalho minucioso, Ara finalmente declarou que o corpo de Evita estava incorruptível. E ele havia desenvolvido uma técnica especial para preservar o corpo. Eu adverti que, para devolver a beleza dela, era necessário ajeitar as entranhas. Mas não será mais necessário que eu faça isso. Eu descobri uma maneira de impedir que as entranhas se movam de uma vez por todas. onde o submergiu em acetato, injetando glicerina nas artérias e parafina líquida nos globos oculares. Com essas técnicas, Evita ficou mais jovem do que nunca, com uma aparência incrivelmente realista. Quem viu o resultado de perto, dizia que ela ainda parecia estar viva, com um sorriso no rosto e uma expressão de determinação. O laboratório utilizado para o processo de embalsamento foi construído no segundo andar do CGT, ao lado de uma capela onde o corpo de Evita era colocado quando não estava sendo embalsamado. Ali, ela guardava a construção do mausoléu planejado para homenageá-la. Quando em vida, Evita havia proposto a construção do Monumento ao Descamisado, um edifício colossal que seria o mais alto do mundo, com 140 metros de altura. E no topo, haveria uma gigantesca estátua de um operário esculpida em mármore de Carrara. Com a decisão de construir um monumento em memória de Evita, iniciada, a execução da obra enfrentou dificuldades técnicas e atrasos. Até que em setembro de 1955, o país em caos após um golpe militar, forçou o presidente Perón ao exílio. E Pedro Aram, que havia cuidado do corpo de Evita desde o seu falecimento, aguardava instruções de Perón sem saber o que fazer com o corpo da líder. E poucos sabiam que Evita estava escondida no prédio da CGT. Mas a marinha logo descobriria. Com as tensões aumentando, em 26 de novembro de 1955, quando o comando militar invadiu a sede da CGT para recuperar o corpo de Evita, o coronel Carlos Quenig, o até então chefe do Serviço de Inteligência do Exército, levou o corpo para um caminhão ao lado do Dr. Ara. E cientistas foram chamados para confirmar se o corpo era realmente o de Evita. A confirmação causou pânico no até então general Pedro Aramburu, que sabia que se os peronitas roubassem o corpo, poderiam usá-lo como uma bandeira da resistência. Alguns oficiais sugeriram cremar ou desintegrar o corpo. Mas Aramburu, o católico fervoroso, decidiu dar ao corpo uma sepultura cristã. E ele ordenou a Quenig que o enterrasse em um local seguro, longe das mãos dos peronitas e dos olhos do povo. A tristeza e o suspense se misturaram enquanto o corpo de Evita era levado para algum lugar desconhecido longe da luz do dia. Quenig decidiu levar o corpo para o seu escritório no CIE. E finalmente, Quenig decidiu esconder o corpo de Evita em seu próprio escritório, em uma caixa de madeira. Ela brilha. Vai falar. A ideia era poder visitar o corpo quando quisesse e continuar mantendo sua obsessão. Mas com o tempo, ele começou a ficar imprudente e começou a exibir o corpo para qualquer pessoa que entrasse no seu escritório. E quando o general Aramburu soube disso, ficou horrorizado com o comportamento do coronel. e boatos começaram a circular sobre Quenig estar se masturbando na frente do corpo, urinando em cima dele e até mesmo outras atitudes bizarras. E por causa disso, Quenig foi confinado num regimento da Patagônia, bem longe de qualquer contato com a sociedade. Então, o coronel Hector Cabanillas assumiu o controle do corpo de Evita depois que Quenig foi confinado. E ele descobriu que o caixão de Evita estava intacto ao lado de sua sala e notou também que havia um flores perto do local. O que sinalizava que mais pessoas sabiam onde o corpo estava. Com medo de que os peronistas roubassem o corpo, Cabanillas começou a planejar como tirar o corpo do país. E então, veio a ideia de enterrar o corpo em Milão. E ela foi sugerida pelo padre Francisco Rocher, capelão das Forças Armadas da Argentina. E esse plano era bastante complexo e repleto de detalhes secretos. E tudo começaria com o corpo saindo de Buenos Aires como uma italiana morta em 1951 com o nome de Maria Magie de Magistris. O coronel Hamilton Dias do CIE, que era responsável por fazer operações de espionagens, coleta de informações e atividades de inteligência para apoiar ações militares e governamentais, fingiria ser o viúvo. E o suboficial Manuel Sorola usaria sua identidade real. Chegando a Gênova, o corpo seria recebido por uma monja paulina que não imaginava que a morte era evita. E para conseguir isso, Cabanelas deixou vazar a versão de que o cadáver tinha sido destruído, despistando qualquer investigação. Mas os fiscais do porto desconfiaram do peso do caixão, que tinha pedras juntos com o corpo. Até que padre Rocher os deteve dizendo que esta era uma mulher muito gorda. E então a transferência foi autorizada e a operação foi bem sucedida. Anos depois, em 1971, o presidente Alejandro Lanucci decidiu entregar o corpo de volta ao marido de Evita, que estava vivendo exilado em Madrid. Sorola fingiu ser irmão de Maria para ajudar a devolver o corpo. Dois dias de viagem de carro. Esse foi o tempo que o corpo de Evita levou para chegar a Madrid. E lá, ela foi recebida pelo presidente Juan Domingo Perón, sua esposa Isabel, e pelo temido José Lopes Rega. Segundo relatos, Lopes Rega usou o corpo de Evita em rituais ocultistas, fazendo Isabel deitar sobre a múmia e pronunciar orações na esperança de transferir a alma de Evita para o corpo de Isabel. Anos se passaram e o povo argentino finalmente teve a chance de escolher seu próprio líder novamente. Mas essa alegria durou pouco. Os montoneiros, um grupo guerrilheiro, exigiram que o corpo de Evita fosse devolvido ao país. E então, Perón morreu repentinamente, deixando Isabel como presidenta, que contratou um restaurador para consertar os danos no corpo de Evita. Mas as marcas deixadas pelo tempo e pelos militares que atacaram a múmia, antes de devolvê-la, causaram ainda mais tristeza e dor para os seguidores de Evita. E finalmente, em setembro do mesmo ano, o corpo de Evita foi trazido de volta para a Argentina e colocado ao lado de seu marido na residência presidencial. E o corpo de Evita foi entregue às suas irmãs e finalmente descansou no cemitério da Recoleta, onde repousa até hoje a seis metros de profundidade. a seis metros de profundidade. Obrigado.